Tudo nasceu de brincadeira E nas cordilheiras da ilusão E veio no vento sem destino Amor menino fez paixão E foi me batido pouco a pouco E me deixou louco de prazer E depois sumiu no mesmo vento E fiquei aos poucos sem você E deixou marcado teu sorriso E não me deixa te esquecer Música